Mais um blend de informações para você aqui no canal Café do Setorista, com informação exclusiva, exclusivo, investidor viaja a Dubai para negociar com a Emirates em nome do Corinthians, vou trazer esses detalhes para você aqui nesse blend de informações, vamos também falar sobre o caso envolvendo os intermediários na negociação Corinthians vai de bete, Juca Kifuri escreveu em sua coluna que está provado que houve laranja, será que é isso mesmo? Nós vamos falar sobre esse caso importantíssimo também em relação ao Corinthians, ainda vamos falar sobre Gabigol, Timão tem medo de ser usado pelo atacante do Flamengo e a escalação do Corinthians para enfrentar o América de Natal nesta quarta-feira pela Copa do Brasil, tudo isso agora nesse blend de informações, eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Blend de informações que tem o patrocínio da nossa querida Lemier Jeans Premium, simplesmente a fonte do jeans no Brasil, a Lemier Jeans Premium só vende jeans de altíssima qualidade, você precisa entrar em contato, você que é vendedor, atacadista, você que é lojista, você precisa entrar em contato com a Lemier Jeans Premium, porque além de você vender jeans de qualidade, você vai ter um lucro muito grande, porque você vai na fonte, Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil, fabricando jeans desde 1970 no Brás, abastece o Brás, o estado de São Paulo, o Brasil e vai abastecer também a sua empresa. Lemier Jeans Premium, pra você, a fonte do jeans no Brasil. Esse blend de informações ainda tem o rei do café, o melhor café do Brasil com certeza, tem as cápsulas que são maravilhosas, cafés especiais, café gourmet tradicional, tem tudo lá pra você, vai tomar o café de verdade, por favor. E todos que compram lá, pronto, é caminho sem volta, não tem como mais tomar café que vai fazer mal pra sua saúde, muitos cafés que tem em mercado aí. 10% de desconto pra você tomar o verdadeiro café do Brasil. Meu amigo, eu falo pra vocês que corintiano, ou é corintiano, ou tem paz. As duas coisas não dá pra ter, entendeu? Você tem o Corinthians com o teu time, ou você tem paz, você escolhe, tá? Depois nós vamos falar sobre o caso do wide-bat e muitas outras coisas. Quero começar falando da escalação do Corinthians, né? O Corinthians volta a campo contra o América de Natal. O Corinthians, né, enfim, tem tudo pra se classificar aí na Copa do Brasil. jogo de volta, né, da terceira fase da Copa do Brasil, jogo na Neoquímica Arena, às 20 horas. A novidade no treino foi o Paulinho, o Paulinho recuperado de uma tendinite. O Corinthians soltou uma nota oficial, então, uma informação meio que parecida com a dos colegas. O Paulinho recuperado de uma tendinite patelar no joelho esquerdo, tá? Treinou normalmente com um grupo nessa segunda-feira, e a tendência é que ele, claro, né, seja relacionado, mas não inicie a partida entre os titulares. Diego Palacios, ele mesmo, Mateuzinho e Pedro Henrique realizaram atividades, segundo o Corinthians, no gramado, mas sob orientação da equipe de fisioterapia e preparação física. Quando ocorrem esses casos, normalmente não estão prontos ainda pra serem relacionados. Então, o Corinthians não deve ter o Palacios, o Mateuzinho e o Pedro Henrique, tá? O treinamento contou com um trabalho tático do Antônio Oliveira, e muitos reforços aí, né, das categorias de base do Corinthians. Foram nove atletas, tá? Goleiros Cadu, Felipe Longo e Matheus Correa, laterais Denner e Vitinho, zagueiro Renato, os meio-campistas Bahia e Pedrinho, e o atacante Kaique, tá certo? O Corinthians deve ir a campo com a seguinte escalação. Carlos Miguel, Fagner, Fertz, Torres, Kaká e Hugo, Ranieri entre as linhas, e depois vem, né, aquela linha de quatro, né, a segunda linha de quatro no 4-1, 4-1, que é Romero, tá? É, Bidon, Garro, aqueles, eles mudam de posição muito, Wesley e lá na frente, Yuri Alberto, tá? Que é o centroavante do Coringão. Então, a informação sobre o jogo do Corinthians desta quarta-feira, essa é a informação mais leve do dia, tá? Vamos para as bombas agora, vamos para as bombas agora, tá? Deixa o like aqui. Enfim, vamos continuar falando do Coringão. Sobre Gabigol, por que o Corinthians não quer procurar o Gabigol? Por que o Corinthians não quer reabrir negociações com o Gabigol? Sendo que o Gabigol tá sendo, né, quase expulso do Flamengo pela torcida, né, enfim, até com razão, vai, né, pode rescindir o seu contrato com o clube do Rio de Janeiro, o clube carioca. E por que que o Corinthians não quer reabrir negociações? Eu já trouxe pra vocês a informação que o Corinthians não vai atrás do Gabigol, mas que aceitaria negociar com ele, caso os representantes procurassem o Corinthians. E claro que ia ter que se encaixar, né, nas condições do clube, que seria o Corinthians não pagar nada por ele, o Flamengo liberar de graça, que agora a gente já não sabe mais se o Flamengo vai fazer isso, se for o Corinthians, por exemplo. Todo mundo sabe, tá? Todo mundo não, né? Eu vou informar isso pra vocês. O Flamengo quer, no meio do ano, se desfazer do Gabigol, aproveitar a janela pra liberar, inclusive de graça, tá? Porque vai economizar nos salários e o contrato dele termina em dezembro. No início do ano, o Flamengo já aceitou liberar o Gabigol de graça pro Corinthians. Mas será que liberaria agora, por conta da camisa do Corinthians, que trouxe toda a polêmica? E o Corinthians, agora a informação que eu tenho, é que o Corinthians teme ser usado de novo. O Corinthians acredita que foi usado pelo Gabigol no início do ano. O Gabigol flertou, 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 falou que tava gostando das propostas, nunca deu uma resposta sobre as propostas, mesmo falando que eram boas, e no final, quando foi dar a resposta, negou, disse que não queria. O Corinthians até se antecipou, lembra disso? E soltou que tava encerrando as negociações pelo Gabigol, né? Comprovando que houve muitas negociações, como eu já havia trazido ali uma enxurrada de informações sobre a tentativa do Corinthians em contratar o Gabigol. Então agora o Corinthians tá com medo de ser usado. Eu diria, como meus amigos lá na quebrada, lá do parque, diriam, fica ligeiro o Corinthians, fica esperto mesmo. Fica esperto mesmo, tá ligado? Porque, ó, eu não duvido não. Então tá certo o Corinthians, vamos aguardar passo a passo aí se vai ter proposta do Timão, se o Gabigol procura o Corinthians ou não. Mas se o Corinthians foi usado, entre aspas, e existe esse temor, isso é fato lá dentro do Parque São Jorge. Deixe seu like, comenta aqui embaixo. Agora, meus amigos, tá? Nós vamos falar sobre, né, o caso aí que vem gerando aí uma baita discussão, né? No caso aí do... No caso do Augusto Melo com a Vaidebete, eu vou até colocar aqui, por isso que eu tô aqui, não sei, enrolado, que eu tava tentando achar aqui pra vocês o meu slide aqui que o meu querido Douglas fez pra gente, tá? Matéria hoje do nosso querido Juca Kifuri, lá do UOL, faz uma... traz algumas questões, assim, muito importantes, tá? provado, diz o título da matéria, tem laranja na intermediação Corinthians e Vaidebete. No dia 18 de março deste ano, a rede social média designer recebeu um pagamento de 700 mil reais do Corinthians, com o qual sua conta bancária passou a ter o saldo que vocês estão vendo aí. Três dias depois, a conta foi abastecida com outros 700 mil. Ganhou 700 mil. E três dias depois, o Corinthians, belíssimo pagador, né? Isso que tá dizendo o Juca, ele cita isso, né? Na verdade, aí, na matéria dele, né? Que o Corinthians, né? Se importando aí, né? De pagar o intermediador, né? No dia 25 ainda de março, a rede social fez, por meio de PIX, pagamento de 580 mil a Neuai, soluções integradas em serviços LTDA, e mais 462 mil no dia seguinte para a mesma Neuai. Olha só, vamos lá. A rede social é uma empresa que fez a intermediação de patrocínios da Vaidebete, com o Corinthians, e a Neuai é uma empresa que teria como sócia Edna Oliveira dos Santos. O endereço da Neuai consta como sendo na Avenida Paulista, quarto andar, mas apenas para efeito de endereço fiscal, um chamado, né, corne, esses termos aí em inglês, né? Que são salas para reunião jamais frequentadas por alguém da Neuai, segundo a recepcionista. A rede social pertence a Alex Fernando André, o Alex Cassundé, que fez parte da equipe de comunicação de Augusto Mello durante a campanha eleitoral do Corinthians no ano passado. Lembrando que tudo isso aqui, segundo o Juca, que foi em sua coluna. Cassundé é parceiro do diretor de marketing do Corinthians, Sérgio Moura, amigo íntimo e por ele foi indicado para a campanha, por mais que tente minimizar a relação. Os dois pagamentos, R$ 600 mil, com intervalo de três dias, foram feitos à revelia do diretor financeiro, Rosalá Santoro, que estava fora do Parque São Jorge em viagem e determinados pelo diretor administrativo, Marcelo Mariano, sob a alegação de que a rede social havia emitido notas fiscais e pagado os impostos. Num clube hiper endividado, chamou a atenção e a preocupação do diretor administrativo em pagar no intermediário em vez de, por exemplo, pagar a folha salarial. Se já seria estranho que o diretor administrativo passasse por cima do financeiro, mais suspeita ainda é a revelação de que Edna Oliveira dos Santos desconhece ser dona da Niu e moradora de miserável casa de tijolos. Eu não gostei muito desse termo. Sem reboque ou acabamento, sem eletricidade no jardim Caraminguava em Peruíbe, São Paulo. Vive de auxílio Brasil, desconhece caçondé e ficou muito assustada ao ser abordada. Caso clássico de quem faz papel de laranja sem nem sequer ler, ter conhecimento devido ao uso criminoso de seus dados pessoais. Na junta comercial do Estado de São Paulo, na abertura da Niway, consta que o endereço dela seria na rua Heleno 151, apartamento 12 na Vila Olímpia. O zelador do edifício informou que não existe tal unidade no prédio nem o nome da suposta moradora na lista dos que já residem. E, por fim, resta agora ao presidente Augusto Melo explicar a triangulação entre Marcelo Mariano, Alex Cassondé e Sérgio Moura. Ou, diante do novo escândalo, abrir mais o flanco para um processo de impeachment. O blog, por óbvio, está fartamente documentado aqui, né, dizendo que sabe o que está dizendo e o que está falando. O que ele quer dizer é o seguinte, que o Corinthians pagou 700 mil, o Corinthians que estava tendo problemas de pagamento, né, foi zeloso em pagar o intermediário e três dias depois zeloso de novo em pagar mais 700 mil. E o intermediário passou aqueles valores de 500 e poucos mil a essa outra empresa que tem a Edna que é, segundo o Juca que foi, a laranja, porque ela nem sabia do que estava acontecendo, enfim, né, que não era da empresa. Agora, o que resta é Augusto Melo se pronunciar, tá? Eu sei que a assessoria de imprensa de clube gosta de desmentir qualquer coisinha, não estamos negociando com ninguém, não sei o quê. Esse caso é um caso para uma resposta urgente. É uma acusação muito séria, tá? Muito séria. e agora o Augusto e a diretoria do Corinthians vai ter que se pronunciar. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e vamos encerrar o vídeo com uma informação exclusiva do canal Café do Setorista. Olha só, informação exclusiva, hein? O investidor, um investidor está em Dubai hoje, tá? Para negociar, para negociar, inclusive, inclusive, né, pelo Corinthians, né, pelo Corinthians com a Emirates. Eu vou te trazer essa informação agora com exclusividade. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Não adianta ficar falando, né, enfim, usando pessoas por aí para dizer que, né, isso não é verdade, aquilo não é verdade, né, já vimos, já vimos, né, que não adiantou nada pessoas serem usadas para mentir, para me desmentir em relação que o Igor não existia. O Igor existe, né, a foto dele está aí, estava na despedida do Castro, na coletiva, estava lá no CT Joaquim Grava, vive no Corinthians, entendeu? Está sempre lá. e foi Igor, ele mesmo, o mesmo, o mesmo investidor que viajou para Dubai, está em Dubai nesta segunda-feira, para se encontrar, tá, com pessoas, né, que representam a Emirates, em nome do Corinthians, ele vai iniciar uma negociação, vai tentar avançar em negociações. É bom lembrar que já existiram duas reuniões, inclusive, né, no Brasil, e agora o Igor, tá, com o aval do Corinthians, com o aval do Corinthians, está em Dubai hoje, nesta segunda-feira, tá, ele chegou entre a madrugada de domingo e segunda, e vai se encontrar, vai se encontrar com pessoas da Emirates para negociar pelo Corinthians, tá certo? Enfim, eu sei que, daqui a pouco vai aparecer alguém aí escrevendo no X, no Twitter, que não é verdade, mas eu posso garantir para vocês, eu posso garantir, tá bom, e provar isso. Então, o Igor está em Dubai, tá, está em Dubai para negociar com a Emirates, essa é a informação que eu tenho para trazer para vocês. Vamos aguardar ao interesse de Nemer White, e outros interesses também que eu já expliquei e falo mais no Café da Fiel para que esse blend não fique tão comprido. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, nós vamos continuar falando muito, muito do Coringão para vocês, tá certo? Ó, dá uma olhada na nossa loja, dá uma olhada no clube de membros, não esqueça do Café da Fiel às 19 horas, tá, que é bem importante, hoje temos muito o que falar, o almoço, hoje é às 19, tá, e hoje às 19 horas, o almoço com a Fiel que já é uma realidade, hoje mais de 4 mil corintianos simultaneamente ao vivo comigo, tá, no almoço com a Fiel, então, mas antes do almoço com a Fiel, amanhã é meio dia, tem o Café da Fiel hoje às 19, me segue no nosso canal de WhatsApp, me segue no Instagram, um forte abraço, até o próximo café, até o próximo vídeo, valeu.